Voltamos ai galera! Blackfrag! Tive que dar uma parada rápida, então nem finalizei o ultimo vídeo ali, mas voltemos a jogar. Eu não entendi. O que é isso? O que é isso? Isso ai gajo! Mano aqui tem um bicho para pegar. Tem um bicho para pegar aqui, vamos tentar pegar assim. O que é o bicho? Lala! O que foi irmão? Lá próximo ai o macaquinho, acho que é o macaquinho, sei lá. Não, não. Ah, deixa eu falar, esquece. Aquela selvagem, difícil de achar pra caramba. Quero bater um baú aqui. Show! Vou voltar para o mar então galera. Trabalhando, trabalhando! é muito louco né cara, o combate nessa época era voragem foragem não, voragem o próximo, nossa tá bem cercada essa área aqui nós estamos aqui né é aqui mesmo entendi entendi, essa aqui é tipo a ilha grandona né o mais próximo é isso aqui então vamos lá o vento tirou da rota mano, você é louco mano, eu tava moscando ele, tipo o vento, o vento ele trabalha na vela mano céu fechado né olha o vento, olha o vento cada pedacinho de pato ao vento soltai todas as velas que tivemos e vem esse rapaz vou logo ouvir a semente e aí e aí e aí e aí e aí vamos ajudar o nosso olha o vento, olha o vento tá tendo uma covardia com nossos piratas ali ó quem é? fervete ah é um dos nossos piratas eu acho né também vamos ajudar eles lá que eu vou fazer uma covardia contra eles sabia mano não temos porteiro hummm a dois contra um filhote é? e aí o á são o a O o é Saia do caminho, ele vai nos abarroar. Fogo! O meu disparo deixaria coxo. É o teu sinal, capitão. Puxai-os para o inferno, rapazes. Puxai-os para o inferno. 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 Carreira, filhadinho. Esse eu quero pra mim. Pra mim que eu tenho também que consertar o meu barco também, né? Só batalhar e fazer a frota crescer também não adianta, né, mano? Preparai-vos para a colisão! Vai ter de frente, então. Vai ter de frente e a explosão tem ferro. Metal, que delícia, adoro! Fogo! É o mais rápido que podemos, senhor! Fogo! 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 Para atirar, senhor! Ele não é tão impressionante assim. Fogo! 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 Tô! Não presa, sua vez vai dar descontas! Nós nos acertaremos! Testando rápido! Fogo! Cuidado, seu pão! Cuidado. Vai escorregadinho! tecido, açúcar, tecido pra caramba tecido de tecido, caramba, eu quero esse não deu pra não deu mano galera, é o seguinte, vamos chegar um próximo ao forte lá e tentar tomar ele, beleza? mas no final aqui do vídeo aqui eu vou dar uma melhorada no nosso navio tá um pouco longe aí, ó cerca de sete mil e oitocentos metros aí madeira, eu tenho interesse mais pro metal, cara vamos abarroar essa criança aí também puxa 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 tem civil ali mano tá uma paradinha nessas ilhas aqui civil? o que que é civil aqui? segurai-vos, nós os acertaremos está se quebrando uma paradinha nessa ilhota aqui, vê que tem de bom não, maneirinha é neutra ela ou tem algum ah, de pescadores posso ajudar-te a despistar os cães, capitão? não 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 eu gosto de ser perseguido é sério mesmo, eu gosto mesmo papo 10 eu acho divertido quando eles vêm não ilhota de pescadores aqui mano não não porra não que não é o é e é E aí Pada de buchiqui mano Uma boa! Não! Toma, já foi! É hora de voltar com a mamãe! Não me julgarei o pellejo! Corre! Não me julgarei o pellejo! Corre! Olha a culpa minha! Só porque eu sou gostoso! E aí, chefão! Eu me lembro de uma coisa que pode interessar-te. Ah, 5 mil metros! É, ganhamos o mapa do tesouro! Galera, eu vou fechar por aqui! A palavra-chave hoje é... Pólvora! Beleza? Por quê? Mulher dos outros cheira a bala! E bala tem que ter pólvora, né? Então, tamo junto até o próximo vídeo! Deixa aquele like aí, tamo junto! Valeu, galera! Fui! Tchau!